Olá, bem-vindos ao Brasilia em Podcast. Neste episódio vamos ver uma música muito bonita e muito amada brasileira de um dos cantores mais importantes da nossa história. Eu estou falando da música Vamos Fugir, de Gilberto Gil. Se você gosta de música, cultura brasileira, MPB, você vai gostar dessa classe muito, eu tenho certeza. Antes de começarmos, lembrem-se que vamos acessar o pdf deste e outros episódios gratuitos por registrar no Brasilia em www.brazilian.com.br E se você gostaria de estudar a cultura e a cultura brasileira, conhece meu curso de português. É um curso muito legal, onde os estudantes praticam muitos português com mim. Para detalhes, visite www.brazilian.com.br E se você não tem uma aula aberta, no momento que você acessou, deixe seu e-mail e eu vou deixar você saber quando eu tenho um lugar para você. Ok? É importante lembrar que, por correção de correção, a música completa não aparece na nossa aula. Então, a música Vamos Fugir não aparece aqui. Ok? Mas eu vou deixar uma carta link nesta vídeo. Então, assim você pode encontrar a música mais facilmente. Se você está listado no podcast, você pode encontrar ela na internet com o nome da música e do singer. Se você procurar por essa música na internet, você pode encontrar uma versão sentada de uma banda chamada Skanky. É uma ótima versão, também. e provavelmente o melhor conhecida, gravada em 2004. Mas a música foi composta e gravada pela primeira vez em 1984, por Gilberto Gil. Ok? Então, vamos lá para as líticas da música, entender o que a música diz, e explicar algumas referências que aparecem na música. Então, vamos fugir. Vamos fugir. Vamos fugir. Vamos fugir. Vamos fugir. Tô cansado de esperar I am tired of waiting Que você me carregue For you to care me So it's interesting Tô cansado Tô cansado It's an informal way to say Estou cansado So the verb When you use the verb estar You can use Like that To talk in informal situations Tô cansado Example I am hungry Estou com fome But you can also say Tô com fome Alright? Let's continue with the lyrics Vamos fugir Let's run away Pra outro lugar, baby To another place, baby Vamos fugir Let's run away Pra onde quer que você vá Wherever you go Que você me carregue That you carry me It's interesting This part of the song Pra onde quer que você vá Pra onde quer que você vá Because in English We use only three words To say it Wherever you go Wherever you go In Portuguese We have We need to use Six words to say it It's crazy, guys Six words Pra onde quer que você vá Pra onde quer que você vá Você vá It's the verb ir In the subjuntivo Ok? Subjuntivo presente But it's interesting Because we don't have in Portuguese A word for A word to say Whatever Whenever However Ok? So we use Pra onde quer que Quem quer que Let's continue With the second part Pois diga que irá Irajá Irajá Later I will explain What is Irajá Ok? Pra onde eu só veja você Você veja a mim só Marajó Marajó So it means Pois diga que irá Well then Say you will go Irajá Irajá We don't translate Pra onde eu só veja você Where I just see you Você veja a mim só You see me only Or we can translate We can understand You see me alone So this is a song So it's an artistical work And we never have only one possible interpretation for art So you can consider both meanings in this case For me In my interpretation I would say that is You see me only Because in the previous verse He talks of a place Where he only sees The loved one So it makes sense That the person only sees him But it's just my point of view Ok guys You can also It can also be Você veja a mim só You see me alone Marajó Marajó We don't translate that Qualquer outro lugar comum Any other common place Outro lugar qualquer Anywhere else Guaporé Guaporé We don't translate as well Qualquer outro lugar ao sul Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul The pronunciation of this guys Is so beautiful Qualquer outro lugar ao sul Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Céu azul This is probably the best part of this song The beautiful one Ok In my opinion I do I really love this part of this song Qualquer outro lugar ao sul Anywhere else in the sun Outro lugar ao sul Another place in the soul Céu azul Céu azul Blue sky Blue sky I am translating this song into english For you to understand what the song says Ok But the best thing of the brazilian song The best The coolest thing Is to see and to hear the song in portuguese Ok Because when you sing it in portuguese When it is pronounced in portuguese It makes more sense Ok Because of the musicality of the song And he finished with Onde haja só meu corpo nu Junto ao teu corpo nu Where there's only my naked body Next to your naked body So Junto ao It is next to to Closet to Ok Olha só como é musical essa música Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Onde haja só meu corpo nu Junto ao teu corpo nu Great, right? To finish the song Vamos fugir Give me your love Para outro lugar, baby Give me your love So let's run away To another place, babe Give me your love Vamos fugir Let's run away Para onde haja um tobogã Onde a gente escorregue Where there is a water slide Where we slide It's interesting Because he pronounces In the song Escorregue But it is like Escorregue Like the riff Regue Regue music So it's funny Para onde haja um tobogã Onde a gente escorregue Todo dia de manhã Flores que a gente regue Every day in the morning Flowers that we water And again The verb Regar So to water It also sounds As reggae The reggae music Ok? And the riffing Of this music Is a little It's a kind of a reggae Ok? Uma banda de maçã Outra banda de reggae And in this case He is talking about reggae Reggae music Uma banda de maçã There is the joke With the word banda Because banda Can also be a music band Or a piece Of something So a piece of apple Another reggae band Uma banda de maçã Outra banda de reggae Let's go back to this part With Irajá Marajó And Guapurei Ok? So these names That appear in the song In addition to Reiming With the lyrics Of the song It still brings us Very interesting Brazilian reference About this possible Place that the song Talks about Then he quotes Irajá A famous Neighborhood In the state Of Rio de Janeiro He talks about Marajó Which is a Clear reference To Ilha do Marajó In the state Of Pará Ok? In the north Of the country And he speaks Guaporé Guaporé He is talking About a place In the south Of the country In the Serra Gaúcha State of Rio Grande do Sul All right? As you can see This is a very Brazilian song Very beautiful Full of reference That plays a lot With the sound And musicality It's a wonderful song To study Portuguese And to listen to To If you liked this episode Don't forget to share To click in the like button Like that I can know If this type of content Is interesting for you Don't forget to subscribe To the channel Or subscribe to the podcast If you are not listening On YouTube Leave in the comment What kind of content You would like to see here Or what Brazilian music You would like to see That it's guys See you next episode Vejo você na próxima Tchau, tchau